Olá pessoal, bem-vindos a este vídeo que apresenta de forma única uma aeronave sangue puro de Cass, Close Air Support, Apoio Aéreo Aproximado da Força Aérea dos Estados Unidos, USAF. Vamos abordar com detalhes o histórico das aeronaves Cass, que serviram como base para essa aeronave fantástica, bem como a A-10 Thunderbolt 2, suas características e sua atuação em guerras e, finalmente, perspectivas futuras, tendo em vista o cenário moderno que demonstra a guerra da Ucrânia. A razão de ser Thunderbolt 2, relâmpago, é porque o caça-bombardeiro P-47 tinha esta mesma denominação. Este foi utilizado pela FAB na Segunda Guerra Mundial na campanha da Itália, Senta Pua. Seu apelido é o Warthog. Alguém sabe que bicho é esse? É o Pumba do Rei Leão. O javali é um animal robusto, forte, com seus enormes dentes caninos afiados e a reprodução do A-10 com seu poderoso canhão prominente. O A-10 é uma aeronave Cass monoposto biturbina desenvolvida pela Fairchild Republic, que entrou em serviço em 1977 na USAF. Por pouco não foi retirado do serviço ativo nos anos 90. Será que chegou a hora dele descansar ou ainda tem muita lenha para queimar? Não se esqueça de dar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Na Primeira Guerra Mundial surgiram os primeiros usos dos aviões como o caça, porém de forma bastante primitiva, focado no esclarecimento da linha de frente e, eventualmente, lançando bombas de pequeno porte contra o inimigo. O Juncker 87, Sturzkampflugzeug, vulgo Stuka, foi a estrela da guerra civil espanhola, com seus bombardeios de mergulhos precisos e o som de terror da sirene Jericó, aumentando seu efeito psicológico. A Blitzkrieg, alemã, baseada-se na mobilidade das unidades blindadas e infantaria móvel, integradas com as aeronaves caixas, quebrando as linhas de defesa do inimigo. O Stuka participou de toda a Segunda Guerra Mundial, apesar de ter algumas características obsoletas, como seu trem de pouso fixo, baixa velocidade, porém tinha elementos modernos para a época, como seu espreio de mergulho e o sistema de recuperação automática de mergulho, devido ao fato do piloto apagar devido à alta carga G nesta fase do ataque. A versão G do Ju 87, conhecido como Canone Fogel, pássaro-canhão, introduziu dois canhões de 37 milímetros ao avião. Na Batalha de Kusk, ganhou a fama de destruidor de tanques. Como toda aeronave caixa raiz, se não possui supremacia aérea, o uso destas aeronaves está enfadado a ter numerosas perdas, como foi na Batalha da Inglaterra e próximo do colapso da Alemanha. Neste final, já estavam utilizando o FW 190 como caça-bombardeiro. O coronel Rudel foi um notável piloto de caça, com mais de 2.500 missões de combate, destruindo diversos alvos, desde navios a blindados, sendo bastante condecorado. Outra aeronave caixa que se destacou nesta guerra foi o Iliushin IL-2 Sturmovik, que inclusive é o nome de um excelente simulador-jogo de aviões antigos. IL-2 era conhecido como tanque voador devido a sua armadura pesada e alta capacidade de resistir a tiros inimigos. Porém, ao seu alto peso devido à blindagem, suas cargas de bombas eram leves. Adicionalmente à baixa precisão de seus ataques, IL-2 era uma aeronave de ataque muito menos mortal do que a sua propaganda. Nas guerras da Coreia e Vietnã, ficou evidente a baixa eficácia do uso de caças-bombardeiros e missões de caixas, por terem alta velocidade e serem pouco manobráveis em baixa altitude. Foram complementados pelo obsoleto Douglas A1 Sky Raider, de 1946. Para sanar esta deficiência e pelo auge da Guerra Fria, do qual a União Soviética tinha uma quantidade bastante superior de tanques comparados com a OTAN, a USAF desenvolveu um projeto para um novo vetor que possuísse as seguintes características. Boa autonomia, ser manobrável a baixa altitude, operar em pistas incipientes e curtas, possuir um poder de fogo considerável como o Estuca, além de possuir extrema capacidade de sobrevivência como o IL-2. Houve participação do Rudel neste projeto pela sua experiência de guerra na Frente Oriental. Em 1977, os A-10 tornam-se operacionais. A aeronave tem redundância em seus sistemas de voo, é projetada para voar com um motor, uma cauda, um elevator e metade de uma asa faldando. Seus tanques auto-vedantes de combustível estão protegidos por espuma retardante de fogo. As partes vitais do avião são blindadas. O A-10 pode ser reabastecido em voo ou levar tanque externo de combustível. Tem capacidade de 7.300 kg de carga externa e 11 pontos nas asas e fuselagem, podendo comportar mísseis a superfície AGM-65, bombas convencionais, guiadas a laser, cluster, incendiárias, J-DAN, S-DB, mísseis a ar, AIM-9 Cider-Winder, foguetes de 70 milímetros, flash, chaff e contramedidas eletrônicas. Em suma, altíssimo poder de fogo. A expressão máxima do poder destrutivo do A-10, entretanto, fica por conta de seu canhão, o Gal, 8A, a Wenger. No campo de batalha, o Thunderbolt, que possui excelente manobrabilidade, sobrevoará a 300 nós entre 15 e 30 metros de altura, só emergindo o tempo suficiente para que possa enquadrar o alvo, retornando rapidamente o voo baixo, de modo a reduzir o tempo de reação das defesas antiaéreas do inimigo. O A-10 também pode desempenhar missões Combat, Search and Rescue, missões de busca e salvamento realizadas em ambiente hostil. Com a queda da União Soviética, o A-10 estava prestes a ser retirado de serviço quando ocorreu a Guerra do Iraque. Nesta, após a conquista da superioridade aérea, A-10 mostrou seu valor em combate, destruindo diversos tanques, veículos militares e artilharia iraquiana. Foram perdidos apenas 4 A-10 com mísseis terra-ártica. Os incríveis resultados obtidos nesse campo de batalha fizeram com que a USAF desistisse da ideia de substituir a aeronave pelo F-16 em missões caixas. O A-10 participou ativamente nos conflitos seguintes como Bósnia, Kosovo, Afeganistão, Iraque e Líbia, com altíssimo índice de aproveitamento. Em 2005, a A-10 sofreu uma grande atualização na sua aviônica, que tinha sinais de fadiga, sendo atualizado o software, seu sistema de comunicações, armas e de guerra eletrônica. Foi redesignado a A-10 Charlie. A-10! A-10! Tchau, tchau. 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 Tchau.